É uma alegria podermos estar, estarmos juntos aqui para louvar, engrandecer, adorar o nome de Deus. Eu convido os amigos a abrirem a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, e vamos ler o verso 11. Esse texto faz parte da mensagem de Deus à igreja em Filadélfia. A minha tradução diz assim, Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se você soubesse que Jesus voltaria em dez dias, ou em menos de um ou dois meses, o que você faria? Será que você mudaria alguma coisa na sua vida? Suas prioridades seriam outras? Nós vamos fazer uma pequena viagem hoje. Convido você a voltar no tempo. Voltar para o dia 12 de agosto de 1844, onde todos estamos reunidos na grande campal dos Adventistas mileritas, na cidade de Exeter, New Hampshire. E, sentados, estamos ouvindo o grande pregador José Bates. De repente, uma pessoa interrompe Bates e diz, Irmão Bates, nós temos nova luz. E aquele experiente pregador deixa o púlpito e passa a palavra para o jovem Samuel Snow. O que seria uma nova luz para aquela audiência? O que teria de tão significativo na mensagem de Samuel Snow? Aquele grupo em especial. Já tinham ouvido várias vezes Miller pregando e os outros pastores sobre a volta de Jesus. eles seguiam o entendimento profético de Miller. Depois de alguns anos estudando a Bíblia pessoalmente, Miller chegou à conclusão, baseado na profecia bíblica de Daniel 8, 13 e 14, que o ano de Jesus voltar à Terra seria 1843. Miller seguiu a seguinte linha de raciocínio ao compreender o texto de Daniel 8, 14, que diz até 2.300 tardes, amanhãs, e o santuário será purificado. Depois de 2.300 dias, o santuário seria purificado. Os protestantes, seguindo a visão bíblica, entendiam que um dia, em profecia, representa um ano. E agora para Miller, depois de 2.300 anos, o santuário seria purificado. Mas algumas outras questões surgem. Que santuário é esse que seria purificado? Ao estudar mais o texto, Miller percebe que dentro da própria profecia, o anjo apresenta em Daniel 8, que isto seria para o tempo do fim. Ele até diz para Daniel, sela, isso é para o tempo do fim. Versos 17, 19 e 26. E Miller percebe que, depois que o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70, não existia, mas nenhum templo na Terra para ser purificado. E ele começa a pensar, o que seria, então, esse santuário? E ele conclui, ah, o que vai ser purificado é a própria Terra. Aonde a igreja, a noiva de Deus está. A próxima pergunta que ele procura responder é, mas o que é essa purificação? Sendo o santuário e a Terra, e ao final do período, a sua purificação, ele começa a comparar outros textos da Bíblia e descobre que a Terra vai ser purificada só com a volta de Jesus. E ele conclui, a purificação que a profecia aponta da Terra é o ano em que Jesus vai voltar. Mas para saber qual é esse ano, ele tem que saber o início desse período profético. e em Daniel 9 ele encontra a resposta. Em Daniel 9 é apresentado que setenta semanas, versículo 24, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia. em Paragir, o santo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá sete semanas, sessenta e duas semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Miller começa agora a pesquisar quando saiu essa ordem e ele encontra o decreto do rei persa, Artaxerxes, 457 a.C. E vê que de todos os decretos que haviam, este era o único que respondia com todos os detalhes da profecia. Ah, tem uma data de início, 457. Em Daniel 9 também ele calcula 490 anos proféticos. que vão culminar com a morte de Cristo. Suas conclusões podem ser vistas no seguinte quadro. Início do período, 457. Subtraindo esse 457 de 2.300, nós temos 1.843. Este é o ano em que o santuário, a terra, seria purificado e Jesus voltaria. E para confirmar a primeira parte da profecia falava de 490 anos. Um período de misericórdia para o povo judeu, que ele entendeu terminando no ano 33 com a morte de Cristo na cruz. Sobrando, então, 1.810 anos até 1.843, ano em que Jesus iria voltar. voltar. Mas, Miller não tinha apenas essa profecia. Indo em Levíticos, ele chegou à conclusão de que em 1843, Jesus ia voltar. Em Levíticos, diz sobre o castigo que seria dado ao povo. E ali, em inglês, diz 7 times. E ele relacionou esse times com tempo. Porque em Daniel diz times, times, and half times. Tempo, tempo e metade de um tempo. E ele fez as contas sete tempos, 2.520 anos, desde que o povo saísse do cativeiro até a libertação e deu 1.843. anos depois, Miller abandona esta explicação, vendo que ali em Levíticos não tem a palavra tempo. É apenas a expressão inglesa para dizer sete vezes mais. Mas, a princípio, ele pregava. Em Daniel 12, ele tinha os 1.335 anos, que também terminavam em 1843. Imagina você ali, Miller apresentando as suas mensagens, uma, duas, três profecias e todas elas. o ano de 1843. Mas, dezembro de 1843 passa. Começa 1844. Emilia e seus associados agora buscam respostas bíblias. Por que Jesus não voltou? Primeiro, eles compreenderam que o cômputo bíblico profético é referente ao calendário judaico e não o calendário vigente em sua época. Nosso calendário, nosso ano é de janeiro a dezembro. Mas, o ano judaico começa entre março e abril e vai entre março e abril. Ah, aqui está o problema. nós ainda temos até abril quando termina o ano judaico. As festas judaicas também foram contempladas nesse estudo. Primavera, nós temos Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. E alguns começam a especular, não, Jesus vai voltar aqui no momento da Páscoa, não, Primícias, Pentecostes, Dia da Expiação, as festas do outono, trombetas, expiação e tabernáculos. E estão agora na expectativa. Mas, abril de 1844, passa. E Jesus não volta. E agora? Eles voltam novamente para a Bíblia e descobrem algo muito significativo. Agora, eles entendem que havia um erro no cálculo da passagem de anos de antes de Cristo para depois de Cristo. Antes de Cristo, depois de Cristo, é algo bem comum para nós analisarmos o calendário. Mas, nem sempre foi assim. Essa maneira de dividir a história começou em 533 com o monge cronista Dionísio. As crônicas contemplavam vários reis, tinha o calendário juliano, olimpíadas, ano judaico, ano do rei vigente. E agora Dionísio diz o seguinte, por que nós vamos dar valor a esses pagãos? Quem é a pessoa mais importante na história? Jesus. E aí ele decide dividir a história em duas eras. Antes de Jesus, e os anos ocorrem de forma decrescente, e depois de Jesus. O problema é que ao fazer o cômputo de antes e depois, não existe ano zero. Do ano 1 antes de Cristo se passa para o ano 1 depois de Cristo. E como não existe este ano zero, os cálculos devem ser feitos acrescentando um ano a mais no cômputo matemático. Por exemplo, se nós passamos do ano 2 para o ano 4 antes de Cristo para depois de Cristo, matematicamente teríamos 6 anos. Mas se acompanharmos ali, nós vamos ver que do 2 para 1, 1 ano. 1 para 1, mais 1 ano. 1 para 2 depois de Cristo, 3 anos. 2 para 3, 4 anos. 3 para 4, 5 anos. Ah, aqui está o erro. É por isso que Jesus não voltou. Nós calculamos errado. O ano é 1.844. Esse é o ano. Ainda há tempo essa descoberta fez com que a fé deste grupo fosse reavivada de um novo ímpeto na pregação da iminente volta de Jesus ocorre. Falta pouco. Agora Jesus volta. O quadro profético, então, fica organizado da seguinte maneira. 457 até o ano 34. Com essa mudança, eles também descobrem que é impossível Jesus ter morrido no ano 34. e vão estudar e percebem que é o ano 31 em que ele morreu e todo o quadro fica ali organizado. E 1.844. Especialmente no outono. Eles imaginam que Jesus vai voltar. É com toda essa bagagem profética em mente que está esse grupo de mileritas adventistas no dia 12 de agosto de 1844 escutando Snow. Depois dele fazer uma revisão do que eles já criam, Snow começa a apresentar o foco da sua mensagem. O seu foco estava na economia judaica, apresentando as festas anuais dentro do plano da salvação e a sua relação com o santuário. E ele diz o seguinte, as festas da primavera representam os eventos relacionados com a primeira vinda de Cristo e as festas do outono estão relacionadas com a segunda vinda de Cristo. E aí ele começa a explicar. Festa da primavera. Primeira, Páscoa, era um tipo da cruz. Primícias, um tipo da ressurreição de Cristo. Pentecostes, um tipo do derramamento do Espírito Santo que ocorreu como relatado em Atos 2. E ele continua dizendo, trombetas, o tocar das trombetas no primeiro dia do sétimo mês, era um tipo da pregação das três mensagens angélicas começou com Miller em 1831. O dia da expiação é um tipo da purificação do santuário que para ele era a terra quando haveria a fase final do juízo investigativo que culminaria com a falta de Jesus. E ele explica a festa dos tabernáculos é um tipo do período do milênio onde os santos estariam com Deus nos céus até então receberem a sua herança quando a nova Jerusalém descesse para a terra e a terra fosse renovada. Aí chegaria jubileu. O tempo de receber a recompensa. Mas, apesar de todas essas novidades, o diferencial da mensagem de Snow naquele dia foi que ele começou a mostrar exatamente Páscoa, Primícias, Pentecostes, os eventos das festas da primavera ocorreram no dia exato. E aí ele se vira para a audiência e diz a mesma coisa vai acontecer com as festas do outono. Se nós soubermos qual é o dia do ano que corresponde ao décimo dia do sétimo mês, dia da expiação. Esse é o dia em que Jesus sai do lugar santíssimo e vem para a terra para buscar o seu povo. E ele apresenta esse dia predito por Daniel como o fim dos dois mil e trezentos anos será 22 de outubro de 1844. Esse é o grande dia. Um pouco mais de dois meses. Imagina esta mensagem para aquele auditório. Como ficaram? muitos saíram dali. Gastaram todas suas energias, todo seu dinheiro na proclamação de que Jesus iria voltar. Tão pouco tempo a alegria toma conta do coração daquele povo. Finalmente vamos sair deste mundo tenebroso de pecado e estar com o nosso Salvador. mas 22 de outubro chegou passou Jesus não veio e todos ficaram desapontados. Por que? O que aconteceu? Qual foi o problema? Onde nós erramos? O que é que está errado no compito profético? E aquele grupo que parecia unido e coeso esperando Jesus voltar se divide. Alguns abandonam a fé, outros começam a marcar novas datas para Jesus voltar. Outros dizem que Jesus já voltou espiritualmente e eles estão no milênio. Não precisam mais trabalhar. Alguns até pregam como estão no milênio, todos nós somos santos, não temos mais família, então podemos viver numa comunidade de vários homens com várias mulheres e tudo bem. Aqueles que nunca creram realmente na mensagem passam a criticar e zombar dos adventistas milheritas. Mas sobra um pequeno grupo que vai à Bíblia em busca de respostas. Eles mantêm firme a sua fé na revelação de Deus e que seu salvador lhes concederia entendimento para entender o problema. A mensagem de Snow é conhecida na história como movimento do sétimo mês. Apesar de ter resultado em um grande desapontamento, ela não foi um grande furo profético da história. Ellen White diz, de todos os grandes movimentos religiosos desde o tempo dos apóstolos, nenhum tinha sido tão livre das imperfeições humanas do que este do outono de 1844. Ela continua dizendo, foi-me revelado que este movimento era de Deus. Mas como um desapontamento ser um movimento dirigido por Deus? o grupo de adventistas mileritas que decidiram a Bíblia por respostas, eles entendem que houve um erro no evento, mas não no cómputo profético, nas datas. Eles entendem que em vez de Jesus sair do lugar santíssimo e vir à terra, ele cumpre a profecia de Daniel 7, 13 e 14. saindo do lugar santo, do santuário celestial, e este é o santuário que seria purificado, e vai para o Pai, no lugar santíssimo, para iniciar a sua última obra de misericórdia em favor do seu povo. A obra de juízo, de purificação do povo e do santuário celestial para, ao seu final, ele voltar e dar o galardão aos seus filhos. Mas saibam que este não foi o único grande desapontamento da história. se nós voltarmos no primeiro século, havia um grupo que tinha grandes expectativas, suas expectativas eram que Jesus seria o grande Messias que implantar o reino davídico na terra. no domingo, quando ele entra em Jerusalém e é ovacionado o rei, e não faz nada contra, os discípulos e os seguidores de Jesus dizem, chegou o momento, Jesus vai se tornar o grande rei. Mas na sexta-feira, no Calvário, todos saem tristes e decepcionados. O que que foi errado? Estava tudo certo, havia profecias do grande Messias que libertaram Israel. Houve uma compreensão errada do evento profético, da mesma maneira que os milheritas tiveram. Mas quando Jesus ressuscita e ocorre o demoramento do Espírito Santo, há uma nova luz e um novo senso de missão para esse grupo, para expandirem o Evangelho no primeiro século. Da mesma maneira, o desapontamento de 1844 levou os verdadeiros discípulos de Cristo a encontrar uma nova luz e uma teologia de missão, a mensagem do remanescente, a mensagem do terceiro anjo, para com o poder do Espírito Santo, o derramamento da chuva serodia, proclamarem esta última mensagem de misericórdia ao mundo e prepararem um povo para estar em pé no dia da volta de Jesus. Mas por que apenas um pequeno grupo daquela grande multidão que esperava Jesus voltar continuou estudando a Bíblia em busca de respostas? Por que ocorreram reações tão diferentes diante da mesma situação? Nós sabemos, pela palavra de Deus, que o dia da volta de Jesus ninguém sabe. Não adianta fazer contas, especular sobre quanto tempo falta. Alguns parecem querer adivinhar. Não adianta estabelecer datas. Por mais que os sinais indiquem que Cristo está às portas. O dia ninguém sabe. Todavia, analisar esse desapontamento milerito, analisar a história do que aconteceu, isso pode nos ensinar algumas coisas. Coincidentemente, hoje, também é 22 de outubro. 172 anos depois daquele grande desapontamento. E eu gostaria de voltar a uma pergunta. Se você soubesse que Jesus voltaria em 10 dias, ou em um mês, ou dois meses, qual seria a sua atitude? Hoje? Aparentemente, antes do dia 22 de de outubro chegar, haviam apenas dois grupos, os que criam que Jesus ia voltar, estavam se preparando, e aqueles que não, criam e zombavam. Mas depois, do dia 22 de outubro, foi manifesto que haviam mais grupos. Nem todos os que esperavam Jesus voltar realmente estavam preparados para a volta de Jesus, para aquele evento. Amigos, se Jesus voltasse em 10 dias, será que você faria grandes mudanças em sua vida, nesses 10 dias? Se você soubesse, entretanto, que seriam 10 dias, mas seriam em 10 anos, o que você faria? Será que o preparo seria diferente? 10 dias para 10 anos? quais seriam as mudanças? Qual seria a diferença? Quero dizer para vocês, se o fato de você saber o dia da volta de Jesus, muda alguma coisa na sua maneira de viver, nas prioridades que você tem para a sua vida, isso é uma indicação de que talvez a sua vida religiosa não está baseada nos motivos corretos. Se você pensa que muita coisa tem que ser feito mudado porque você ainda está lá embaixo não alcançou o 100% da perfeição para assim você receber a chuva ser hoje e aí sim você está pronto e por isso que você ainda não está preparado para a volta de Jesus é porque você ainda não entendeu plenamente o que é salvação se você pensa que não faz nenhuma diferença o que você faz você pode viver uma vida dupla um pouquinho disso ou daquilo não faz muita diferença você também não entendeu plenamente o que é salvação e não sabe o que é negar o próprio eu sabe não faz diferença quanto tempo ainda resta para Jesus voltar ou saber quando é que ele vai voltar se nós prestarmos atenção na mensagem de Hebreus no capítulo 3 versículos 11 a 15 nós vamos ver o que realmente faz a diferença o texto diz assim assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso veja irmãos que nunca agem qualquer um de vós coração mal infiel para se apartar do Deus vivo antes exortar uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado porque nos tornarmos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim enquanto se diz hoje se ouvir diz a sua voz não endureçais os vossos corações como na provocação a questão não é quando Jesus vai voltar dez dias um ano dez anos meses a questão é hoje está você preparado hoje para ver Jesus Jesus pode não voltar hoje mas a sua vida pode terminar hoje está você preparado Jesus diz quem quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me salvação não é fazer ou deixar de fazer coisas é negar o eu é submissão isso tem que ser feito hoje salvação não é abandonar isto ou aquilo fazer uma lista de coisas essenciais que são pontos de salvação ou fazer uma outra lista um pouquinho menor e dizer assim isso aqui não é tão importante assim para mim a salvação isso não faz muita diferença salvação é negar tudo é submissão completa à vontade de Deus Ellen White no livro desejado de todas as nações página 139 diz o seguinte mas o filho de Deus era submisso à vontade de seu pai e dependente de seu poder tão plenamente vazio do próprio eu era Jesus que não elaborava planos para si mesmo aceitava os que Deus fazia seu respeito e o pai os desdobrava dia a dia assim devemos nós confiar em Deus para que nossa vida seja uma simples operação da sua vontade você tem essa confiança em Deus se você tem você está preparado hoje salvação é compreender o amor e a graça de Deus e dizer Senhor tudo que tenho e sou pertence a Ti se tiver alguma coisa que precisa ser abandonada ou mudada faça pelo poder do Espírito Santo de mim mesmo não posso fazer nada que te agrade ou me conceda méritos para a salvação não tenho poder para fazer o bem que pedes por favor Senhor com a Tua graça opere em mim o querer o efetuar me mostre onde ir o que falar o que fazer como vestir como comer como andar como me divertir como me relacionar com as pessoas em qualquer momento em qualquer lugar o Seu nome seja honrado e glorificado e não viva mais eu mas Cristo vive em mim amigo esteja você preparado ou não quer você queira ou não um dia Jesus voltará e levará aqueles que aceitaram a sua graça a questão é se Ele voltasse hoje você estaria pronto para subir ao céu você já submeteu toda a sua vida todos os seus gostos tudo o que você tem para viver para honrar e glorificar o nome do seu Deus sabe quando Jesus aparecer nos ares e começar a chamar os nomes e dizer sobe aqui será que Ele vai chamar o meu e o seu nome para subir com Ele para a eternidade há uma paz que eu conheci mesmo sendo pecador uma ancora para mim estou bem hoje sem Cristo é vencedor sobre a morte triunfou a vitória ganhou dentre os mortos levantou subirei quando me chamar sem tristeza e sem dor subirei como águia subirei e perante Deus me dobrarei subirei estou perto de em que meia-noite brilhará e a sombra fugirá vou sua face contemplar Cristo é vencedor sobre a morte triunfou a vitória ganhou dentre os mortos levantou subirei quando me chamar sem tristeza e sem dor subirei como águia subirei e perante Deus me dobrarei subirei eu ouço a voz dos anjos a cantar digno é Jesus Eu ouço a voz dos santos em louvor Digno é Jesus Eu ouço a voz de anjos a cantar Digno é Jesus Eu ouço a voz dos santos em louvor Digno é Jesus Digno é Jesus